Quer suplementos bons e baratos? A Growth tem uma linha completa de suplementos. Tem whey protein, creatina, glutamina, pré-treino, vitaminas, além de uma linha completa de acessórios e até roupas de treino. Tudo o que você precisa. E usando o cupom de desconto trechosmaromba aqui do canal, você ganha um desconto extra na compra. Acesse diasuplementos.com.br e confira. Por exemplo, um coach, desculpa o teu pé, um coach que consegue prever um deload, um descanso, porque realmente o cara já tem a precisão de como, sabe como que vai se comportar o corpo do cara. Isso. Entendeu? Mas não necessariamente é algo obrigatório que vai ocorrer, né? É, o bom treinador é o que consegue antever as coisas. Antever isso, as coisas. A gente já sabe disso. Então, vamos supor, a pessoa está ali dando porrada, 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 porrada. Se ela der mais duas semanas de porrada, ela cria uma lesão. Só que o treinador tem uma leitura de falar, hum, isso aqui vai dar ruim. Então eu vou dar uma semana de descanso. Eu vou dar, às vezes, três dias de descanso. Às vezes não precisa ser uma semana. Antes de acontecer o negócio. Então, às vezes, a pessoa vem empolgada nos treinos. E a gente sabe disso, né? Quanto mais você treina, mais você quer treinar. Não é? Você está ali. Você vem engatadão. Iniciante, né? É, você está engatadão, engatadão. Por exemplo, do jeito que você estava lá. Pé no acelerador, modo bebezinho, comendo, treinando muito. E fala para você assim, olha, meu, para uma semana aí. Você vai falar, não vou parar. Não vou parar, eu estou bem. Só que, às vezes, aí que vem a lesão. Exato. Podem perceber isso, quem está em casa. A menos que for um azar. Mas você só se machuca quando você está engatado. É muito engraçado. Eu atendo muitos alunos lá. Verdade. Os caras sentam lá e falam, nossa, eu vinha num ritmo tão bom e me machuquei. Sim, você se machucou porque vinha num ritmo bom. Porque quem está num ritmo merda não se machuca. Não se machuca. O cara não consegue se expor ao nível de conseguir se machucar. Aquele cara que vai duas vezes na semana. Aí, tem uma reunião, uma viagem. Não performa o suficiente. Entendeu? Então, o Senna morreu por quê? Porque o cara estava com o pé na bomba. Sim, exatamente. Entendeu? Você já viu alguém morrer na Fórmula 1, manobrando o carro? Não vê. Então, assim, quando você está empolgado, é o momento de você prestar atenção, porque é o momento que você vai se ferrar. E a gente não quer parar. Interessante isso. Muito bom. É fato. Você só bate a moto e morre a 300. A 30 ninguém morre. Numa pista. Então, quem está em casa lembra disso. Pode lembrar. Se você já se machucou na sua vida, é porque você vinha bem engatado no treino. E aí, a periodização entra para isso. Só que se a gente for falar de periodização, é o que eu expliquei no começo. Você não sabe nem montar o treino. Aí, você está preocupado com periodização, você vai perder o foco. Então, primeiro de tudo, monta o treino e treina. E aí, depois, você vai pensar em uma periodização. O que eu sugiro que você preste atenção? Que o treino, ele é orgânico. Então, se você sentir, pô, estou engatadão, estou bem, mas estou sentindo uma pequena dorzinha, mas depois que aquece, você apassa. Atenção. Às vezes, corta esse exercício, deixa um pouquinho de lado. Procura um fisioterapeuta. Ou, pelo menos, corta o exercício, deixa ele um pouquinho de lado, umas duas semanas, depois você tenta voltar com ele. Mas, escuta o corpo. Respeita, né? Isso. E a gente vem empolgado. A gente não quer respeitar. Não é hardcore, machão, querer treinar lesionado com dor. É, não é isso. Antigamente, era isso, né? Não tem ninguém, está doendo, está doendo bem. Foda-se, né? Foda-se, faz mais uma, faz mais duas. É assim que você vai escagar. Mano, é assim, eu tenho até orgulho de falar isso, cara. Eu nunca me lesionei, sério, nunca me fudi, porque eu sempre fui muito eu mesmo, mano. Nunca olhei para o lado. Cara, eu vou fazer oito repetições aqui, porque eu sei que o meu limite aqui é oito, e eu olhei lá, vou fazer sete. Porque eu sei que se eu passar isso aqui, eu vou me fuder, mano. Nunca tive esse problema de ego. A gente se escutar, é o melhor que tem, e não ir na do outro, não tentar copiar a carga do outro. Ó, eu lesionei o meu ombro, certo? Sabe como eu lesionei? Gravando o vídeo, mas não vídeo de treino. Eu vim aqui, eu ia demonstrar uma paralela, que eu estava gravando, e aí na paralela, eu já me machuquei uma vez na paralela e tal, né? Depois a gente descobriu, eu e o Rafa Barros, que eu tenho um encurtamento, preciso trabalhar e tal, ok. Eu olhei e falei, putz, era melhor fazer esse negócio aquecido. Mas eu estou gravando aqui, eu vou fazer duas repetições, só para a gravação. Só para demonstrar, né? Quando eu desci a segunda, senti uma fisgada, continuei gravando, entendeu? Então assim, é uma coisa que, sabe quando você fala, não é para fazer isso. Dá para evitar. Isso, não era para ter feito, mas você dá aquela trucadinha. Você fala, não, vou descer duas vezes aqui, só para demonstrar e beleza. Quando eu desci a segunda, fisgou. Ah, lesão leve e tal, tranquilo, mas é uma lesão, não era para eu ter. Então, perceba isso. Quando você está lá, sentiu uma pequena dor, sentiu uma insegurança, meu, baixa a carga, faz mais lento, percebe, vê se não é uma insegurança sua ou se é uma coisa real, porque às vezes a gente está inseguro, você acabou de se machucar, aí fala, vai lá e faz o exercício que você se machucou lá, você se machucou no terra, faz um terra lá, você fala, não, não vou fazer. Mas às vezes é só insegurança, mas não vai também meter uma carga alta, vai lá, coloca 5 quilos, 10 quilos, faz o movimento, fala, não, não doeu. Coloca mais 10, opa, não doeu. Isso, vai progredindo. O treino ele é orgânico, e a percepção é muito importante.